Não existe pecado do lado de baixo do Equador Vamos fazer um pecado rasgigado, suado a todo vapor Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor Quando eles são de esculacho, olha aí, sai de baixo que eu sou professor Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar Sarabata é o caruduto, cupita, cacá Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar Sarabata é o caruduto, cupita, cacá Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar Não existe pecado do lado de baixo do Equador Vamos fazer um pecado safado, de baixo do meu cobertor Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor Quando eles são de esculacho, olha aí, sai de baixo que eu sou embaixador Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar Sarabata é o caruduto, cupita, cacá Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar Sarabata é o caruduto, cupita, cacá Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar Vê se me esgota, que a tua holandesa não pode esperar Vê se me esgota, que a tua holandesa não pode esperar